Fala aí galerinha beleza hoje deus é um gameplay de study off bom eu tô teve uma nova atualização aí do study off eu não sei se faz muito tempo coisa do tipo mas ele está atualizado tem mapa novo tem personagens e agora você pode comprar as texturas das armas é uma coisa boa né vou mostrar um pouco aqui do game atualizado inventory bom eu já comprei essa arma aqui não sei porquê mas eu comprei a textura né bom tem uma tui aí como vocês podem ver pra vou dar um play aqui e é mesmo agora vocês podem botar seu próprio nick que vocês quiserem antigamente ficava quando você logar pelo google outro tem personagens novos não tem ninguém não tem ninguém aqui aí como vocês podem ver um personagem novo bom eu não vou ficar aqui esperando alguém aparecer eu vou tentar achar uns chave e aí o mapa novo que eu falei deixa eu ver se tá gravando aqui direitinho tá beleza aqui vou entrar aqui e aí bom eu vi um cara ali e aí vai começar ok vamos lá né eu não vou gravar esses 9 minutos todos eu vou só mostrar aqui um pouco do game atualizado o jogo é bom de maio recomendo para vocês baixar e deixem no comentário se vocês querem que eu trago gameplay de clash of clash royales e o clash of clans se vocês quiserem eu trago canal eu tô ouvindo tiro daqui tenho certeza eu vou deixar isso é bom acho que ele invadir minha base e bom acho que ele invadir minha base o nome desse mapa é Dunst parece Dunst aqui vagarinho em vagarinho Ouvi tiro Chamar a atenção dele Opa, já chamei a atenção dele E eu perdi minha conta Tava no pate de alta Mas acabei perdendo Eita, eu tô largado, né Ele morreu, eu tô meio que dando Bom, esse jogo é meio largado Por causa que Muita gente, meu Deus, tá medo do caramba Ai, captura a bandeira Me esqueci Eu sou burro, cara Nesse mundo Esse jogo tem muita gente jogando No mundo todo Aí fica Tem esses lag Não sei se ele é Se esse jogo é americano Ou é de outro país Mas eu acho que é americano, né Opa Bom, foi por aqui, tenho certeza Talvez a resposta de matem-se do inimigo Não pode deixar ele pegar a bandeira, não Se lá aparecesse é bom Bom, na minha opinião Eu acho que ele vai vir por aqui Eu falei Ele geralmente vem por aqui Eu não vou cumprir a textura pra essa arma Eu vou esperar pra ganhar uma arma melhor E eu vou ver se ele aparece pelo mesmo canto Vamos lá, vamos ver quem é que tá Dois contra dois Agora a parada tá louca Vamos lá Pra chegar Opa Acho que eu vou morrer O celular tá meio quente Parece que tá meio fechado o local aqui Tá meio quente Chega que tá queimando os dedos aqui Ele vai vir um por ali Não, acho que não Ele matou Eu tô ouvindo tiro mais pra lá Eu vou por aqui Era como se fosse que nem numa face Pudesse ver onde os companheiros tá Através da parede É tipo um algo Assim é pra você identificar Opa, ele tá atirando Eu tô querendo dar cobertura pra ele Pela as costas Vou chegar lá Ele tá parado aqui Por quê? Será que tem alguém aqui? Ué, ele vai morrer, velho Que isso? Ah, cara Eu Nossa Morri bonito agora Vamos lá Ah, bom Agora o jogo tá mais legalzinho Tá dando mais bugs Tipo, travadas Que danada é isso? Ou eu que tô muito bugado Ou esses caras Vamos lá Vamos lá Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Pagarinho Vou olhar aqui Tá de boa Eita Vamos lá A bandeira Eu não sei onde fica Eita Caraca A bandeira Eu não sei onde fica Não Bom, galera Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo Eu só vou mostrar Um pouco do jogo aqui Que atualizou Tá mais bacana Vocês podem até baixar Na Play Store Qualquer canto Não Bom Eu vou ficar por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like E se inscrevam no canal Bom, valeu E falou Eu vou ficar por aqui mesmo Eu vou ficar por aqui mesmo Eu vou ficar por aqui mesmo E Super